Certo? Eu vou matar o 1 com o 1,3 Bum! Estopa Bum! Estopa Amo Quando eu vou alcançar a mão dele, alcancei o facão, estopa Da estocada, eu amo De novo Matei com o 1,3, estoquei Da estocada, bum, eu amo Beleza? A hora que eu for estocar aqui, ele tem espaço, por que não tirar para fora? Por que não tirar para fora? Isso Por que não? Por que não? Porque ele não tira, né? Ele não tira Ele não tira, eu bato pouco nos alunos que eu gosto, tá? Eu não gosto, eu bato muito, eu estou batendo pouco ainda Então, só estocar Certo? 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 Se você tirar para fora, você não tira Não tira Certo? Continua Quando ele tira para dentro Certo? Legal Certo? Certo? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Obrigado.